O Vale dos Vinhedos, na cidade gaúcha de Bento Gonçalves, recebe hoje os presidentes dos países do Mercosul para mais uma reunião. A repórter Daniele Popov está lá e traz os detalhes pra gente. Olá, bom dia. Reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul está marcada para acontecer hoje aqui no Vale dos Vinhedos. O presidente Jair Bolsonaro chega por aqui próximo das 10 horas e já se encontra com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez. Eles vão ter uma reunião bilateral. A reunião de cúpula mesmo está marcada para as 11 da manhã e vai contar com representantes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Guiana e Suriname. Vão ser assinados após o encontro pelo menos cinco acordos de cooperação e ao final dos trabalhos está prevista uma declaração à imprensa pelo presidente Jair Bolsonaro. De Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Daniele Popov.